Olá, sejam bem-vindos a partir de agora o Mais Saúde na tela da NTV, você que acompanha no 8.1 digital aí na sua televisão, estamos também através dos nossos canais, na página do Facebook NTV Patos de Minas e agradecer a nossa enorme audiência através do nosso site, sejam todos bem-vindos ao Mais Saúde de hoje que está pra lá de especial, daqui a pouquinho eu trago a nossa primeira convidada, mas antes eu gostaria de agradecer a Lurdinha mais uma vez lá da Polo Floricultura, sempre embelezando e contribuindo aqui com o nosso programa, sempre trazendo os melhores arranjos naturais, artificiais, pra você que é amante de um arranjo bonito, olha que espetáculo, que beleza esse é Jiboia Joy, pra você que conhece, gosta, você vai encontrar esse arranjo e outros mais lá na Polo Floricultura, o preço está aí na sua tela, na Majorgote, no coração de Patos de Minas, telefone 3822-2200, um abraço para Lurdinha e toda a equipe da Polo Floricultura, muito bem, agora sim a gente vai trazer aqui a nossa convidada e sempre lembrando que aqui no Mais Saúde o nosso bordão você já conhece, participe com a gente, aproveita, a consulta é grátis e o espaço consultório está aberta, a nossa convidada pela primeira vez tem o prazer de receber aqui no Mais Saúde a doutora Alessandra Munielli, que é biomédica esteta, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Obrigada. É um prazer recebê-la e a gente vai falar de estética, vamos falar de beleza, de qualidade de vida, acima de tudo, com o pessoal de casa que pode mandar aí a sua pergunta através do WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela, fique à vontade pra você mandar a sua pergunta e hoje, principalmente para as mulheres. A gente fala para todos os públicos, mas especialmente pra você, a nossa telespectadoras, vamos falar de mitos e verdades, procedimentos, prevenção, principalmente sobre foliculite, celulite, estrias e outros tratamentos mais. Então participe com a gente. Doutor, é isso, conta aí pro pessoal de casa, pra mulherada, o que é de fato a foliculite. Bom pessoal, boa noite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a foliculite é um processo inflamatório, pode ser agudo ou crônico. Na fase mais leve, ela ocorre ali um inchaço, um edema, né, que é o famoso inchaço, coceira, vermelhidão e pode ocorrer por vários motivos, principalmente por uma bactéria chamada Staphylococcus. Essa bactéria, ela fica alojada na nossa pele e pode ocorrer devido roupas muito injustas. Então, aquele tipo de roupa que fica retendo ali umidade, calor, acaba que pode acabar gerando, né, a foliculite. E outros fatores também, como acne, feridas abertas, né, feridas cirúrgicas, principalmente, picadas de inseto, lâminas também. Então, o pessoal aí, principalmente homem, que vai barbear, tem que ter bastante cuidado, utilizar aí um creme, gel, pra poder não ter aquele contato, aquele atrito diretamente com a pele, que é o que causa foliculite, certo? E a gente pode evitar, a gente pode ter alguns meios pra poder não... Nós vamos falar sobre isso, mas pra simplificar pro pessoal de casa, doutora, sempre começa assim, com a vermelhidão, com a mudança na cor da pele, uma coceira, sempre são os principais diagnósticos da foliculite. Isso. Quando a foliculite, ela tá numa fase mais inicial, né, que é a fase aguda que a gente fala, que é uma fase mais leve, acontece isso, de ficar o vermelhidão, a coceira, o inchaço. Mas, se caso essa foliculite se agravar um pouquinho ali, aí a gente já consegue resolver somente com antibiótico vioral, aí já utiliza outro tipo de tratamento. E se trata, como a doutora falou, de uma infecção, né, de fato? De uma inflamação. Uma inflamação, isso. Isso. E pomadinha, existe pomadinha, sempre tem aquela receitinha caseira também, receitinha da vovó tá sempre em pauta aqui no nosso programa, né? A vovó fazia aquele chazinho, pegava aquela ervazinha. Existe alguma coisa que pode ajudar pra quem tem aí e sofre com foliculite? Ô, receita caseira, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque não é qualquer coisa que a gente pode ir aplicando sem saber de fato o que é o efeito daquilo. Mas a gente pode ter alguns cuidados em casa, como higiene, né, utilizar ali um subbonete antisséptico, evitar o uso excessivo de roupas muito justas, manter sempre hidratada a pele. A gente tem que cuidar dessa questão também. Envolve a questão de alimentação também, né? Então a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Por quê? Existe a prevenção, tem como prevenir, ajudar, que seja, amenizar com a prevenção. Por exemplo, a alimentação. Isso. A alimentação, ela acaba que influencia em tudo. Em qualquer meio, seja ele celulite, acaba que influencia nas estrias, na celulite, enfim. A nossa qualidade de vida, né, doutora, de fato. A qualidade de vida. É primordial em tudo que fala a respeito à nossa saúde. Mas o que, por exemplo, comidas gordurosas? O que que acontece? A foliculite em si, ela afeta mais a obesidade em questão de pessoas obesas. Por quê? Aquele atrito acaba que, igual eu expliquei pra vocês a questão da roupa justa, né? Então, se tiver aquele atrito ali, contato de pele com pele, vai gerando uma inflamação naquela região. Então, vai estar mais suscetível a essa inflamação. Por isso que tem que cuidar bastante e ter higiene, né, nesse local, pra não deixar essa bactéria meio que desenvolver ali naquele ponto. Porque se desenvolve, vai ficar nessa fase mais avançada, onde vai ser mais um pouco... Vai só piorando, né? Vai só piorando e é onde pode ter a perca, né, definitiva dos pelos. Pode acontecer de surgir cicatrizes também permanentes. Então, por isso que a gente tem que cuidar de isso. E existe alguma parte do corpo onde tem mais possibilidade de acontecer e aparecer a foliculite? Sim. Principalmente na região axila, né, na virilha, pode acontecer também no glúteo. Então, tem alguns pontos específicos no nosso corpo que tem essa facilidade maior de estar causando essa foliculite. Mas o importante é que existe o tratamento, tem cura, né? Sim. Basta a gente ter aí os cuidados necessários, como a higiene, a boa alimentação, né? É isso. Como a doutora deixou bem claro. Mas se caso você tiver, sempre procurar um bom especialista. Isso é importante, né, Alessandra? Justamente. Muito bem. Existem vários tratamentos, né? Mas no momento, o mais utilizado no mercado é o laser. O laser, ele vai meio que matar a raiz ali. É o mesmo laser que usa pra depilação? Sim, justamente. Esse laser, ele vai matar aquela raiz ali do pelo, então não vai deixar aquela inflamação ali piorar. É onde a maioria das pessoas preferem, né, seguir com o protocolo pra poder resolver já de vez, digamos assim. Tá, você disse isso aí, Citor, no caso dos homens, nós homens, que tem sempre aquele cuidado com aparar a barba, né, os pelos. Tipo de lâmina também influencia? Qualquer tipo de lâmina pode causar. A questão é só o cuidado no momento de manusear. Principalmente, é o ponto de utilizar a lâmina. Então, a gente tem sempre que ter o cuidado de barbear ali, sempre com o sentido do crescimento do pelo. Então, você não pode ir pelo contrário. Porque senão, acaba que a lâmina, ela afeta mais ainda aquela pele, onde causa aquela lesão. Então, nunca ir diretamente também já com a lâmina, sempre passar algum produto antes, que aí já diminui pelo menos o atrito. Mas, se, né, a gente puder utilizar outra opção, o laser seria o indicado. E cuidado com lâminas que são usadas por muito período, né, um período longo. É aonde? A questão da higiene também, né, doutora Alessandra? Isso é importante. Bom, tá na hora do nosso intervalo rapidinho, a gente vai falar com a mulherada também sobre celulite. Mas, antes de eu chamar o intervalo, é só pro pessoal de casa já ir se preparando pro nosso bate-papo em mais um bloco aqui com a doutora Alessandra. Eu já vou fazer uma pergunta. Atenção, mulheres. O tal, né, mitos e verdades da celulite. Refrigerante causa celulite? Contribui? Contribui. Vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente bate esse papo aí importante com você aí de casa, tá bom? Vamos girar o nosso rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Alessandra, que tem o seu espaço também, né, doutora? Vamos aproveitar antes da gente girar aqui, vamos falar do espaço, aonde fica? Então, atualmente eu tô atendendo ali na Rua Padre Caldeiras, um ponto de referência que eu sempre falo pro pessoal hospital Nossa Senhora de Fátima. Então, fica bem de frente, fácil acesso. É a galeria, algum prédio? Lá é um edifício, chama Edifício Golden, com várias salas empresariais. Então, eu tenho um local lá de atendimento, super aconchegante, tranquilo. E a gente vai falar desse espaço também. Vamos agora sim pro nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com o Mais Saúde no canal 8.1, a NTV, 31 anos ao seu lado. E o Mais Saúde de hoje recebendo a doutora Alessandra Munielli, que é biomédica esteta. E agora a gente volta a falar com essa mulherada, principalmente as mulheres, né? Vamos falar sobre estria e celulite, doutor. Eu te fiz uma pergunta antes do intervalo sobre o refrigerante. Ele contribui no aumento da celulite, das estrias? Isso é mito ou é verdade? Verdade. Infelizmente. Sei que muita gente gosta, né? Que tem um certo vício ali. Só que causa celulite. E não só celulite, né? Como outras coisas também. Por exemplo, estrias. Estrias envolve muito a questão da alimentação também. Então, igual eu falei, toda qualquer disfunção no nosso corpo ocorre devido à má alimentação. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, porque senão realmente surge. Estrias é um processo mais delicado, que vai surgir ali com a mudança de peso, com o crescimento. Então, só da gente falar que é a mudança de peso já é por conta dessa questão de alimentação. É, hoje a gente percebe bastante, principalmente nas redes sociais, né? Alguns famosos, artistas, os influencers de hoje em dia, deixando de forma mais natural. Porque antigamente tinha um certo preconceito, principalmente da mulher, de ter a celulite, né? Uma estria ali à mostra. Mas hoje vem quebrando um pouquinho esse tabu. Mas, de fato, eu acredito que a grande parte, principalmente das mulheres... Essa é a pergunta que eu quero fazer. Celulite estreia só em mulheres? Não. Acomete homens também. Porém, é com maior frequência em mulheres. É uma coisa que incomoda bastante. Porém, não tem como fugir muito. Naturalmente, a gente acaba tendo um pouquinho ali de celulite ou não. Por isso que a gente já tem que ter um certo cuidado desde o início. Na prevenção, seria? É, tanto a questão de realização de uma atividade física, quanto a ingestão de água corretamente também. Porque isso acaba que afeta um pouquinho. Então, a celulite, na verdade, ela é um acúmulo de gordura que a gente vai adquirindo ali debaixo da pele. Então, ela é uma inflamação do tecido. E aí, aquilo ali pode acontecer por vários motivos. Seja genética, biotipo, pode ser também devido à má circulação ali naquela região. E a celulite, ela fica principalmente ali na região das pernas, coxa, quadril. Então, tem alguns pontos específicos do nosso corpo também que vai surgir igual a foliculite, por exemplo. Muito bem. Mas tem tratamento? Sim. Tem como diminuir a celulite? Temos tratamento para... É tratamento que existe algum produtinho. Vamos falar de novo, né? Produtinho, a gente vê nas redes sociais. Hoje, com fácil acesso e esse mercado do jeito que vende sonhos na internet. Todo programa, a gente bate nessa tecla para ter cuidado com certos produtos que vendem sonhos. Ah, o sonho, vou tirar 100% da celulite. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é tão fácil. Mas tem o tratamento? Tem. A gente tem tratamento para tudo nessa vida. Então, a celulite, a gente tem tanto procedimentos não invasivos quanto procedimentos invasivos. Eu gosto sempre de dar duas alternativas para o meu paciente. Quais são os mais comuns hoje? Os mais comuns hoje, no momento, a gente trabalha com a carboxterapia, intradermoterapia. São procedimentos injetáveis, no qual a gente aplica um produto específico que vai fazer a quebra ali daquela molécula de gordura, vai melhorar em questão de colágeno, vai estimular o colágeno, tanto para a estria quanto para a celulite. A gente tem vários tipos de produtos que a gente vai fazendo mesclas e a gente aplica localizadamente ou pode ser na região do corpo todo também. Isso vai muito de cada paciente. A gente faz uma avaliação. Cada caso é um caso. É, cada caso é um caso, porque tratamento existem vários. Mas o mesmo que às vezes vai ser bom para mim, não vai ser bom para outra pessoa. Então, a gente faz essa avaliação primeiramente. Alessandra, mas vem cá. Depois de passar por um procedimento, pelo tratamento, passar o produto tudo certinho ali, desaparece um pouco ou completamente? Pode retornar aí as estrias e a tal celulite? Ela pode voltar novamente a aparecer? No caso da celulite, ela envolve mais a questão da alimentação do que os outros casos que a gente conversou. Então, se o paciente realiza ali um protocolo para tratar aquela celulite e aí depois finaliza e não cuida da alimentação, não faz nenhum tipo de exercício físico, não toma água adequadamente, aquilo ali pode voltar. Então, nenhum procedimento estético é milagroso. É 50% profissional, 50% paciente. Então, tem que ter... Está importante você falar sobre isso. Isso. Tem que ter a força de vontade da pessoa também. Qualquer procedimento estético, nem tudo depende só do profissional. Então, a gente faz a nossa parte, explica corretamente como que é feito, o que acontece, o pós, tudo bonitinho. Mas o paciente também tem que fazer a parte dele para a gente obter um resultado ali 100%. Bacana. E pode completar. E a questão da estria, que é um processo mais delicado. Porque o que acontece? A estria é uma cicatriz. Então, é uma cicatriz que não vai ser eliminada ali 100%. Nenhum procedimento estético a gente consegue eliminar 100%, somente 80%. Então, sempre já deixe claro para o paciente essa questão. A gente vai conseguir minimizar, a gente vai dar uma disfarçada. Ela vai diminuir o tamanho, a espessura, enfim. Mas sumir 100% não. Então, se tiver algum produto que estiverem vendendo, que vai eliminar ali 100%, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Porque tem muito produto que também pode acabar piorando a situação ao invés de ajudar. É, isso aí que é a nossa preocupação, né? O pessoal sai comprando a riveria, qualquer produto na internet, sem o acompanhamento de um profissional. Por isso que a gente fala, viu, doutora? A importância de sempre procurar um profissional para poder indicar um produto bacana, para poder fazer o tratamento certinho. Não por optar por algo caseiro ou mais barato, que pode sair caro, né? É, a famosa frase, né? O barato que sai caro. Não que todos os produtos não irão resolver, mas a gente sempre tem que ter uma opinião de um profissional. Os que são indicados pelos profissionais. Isso. Pela Anvisa, testado, comprovado cientificamente. Isso é importante. E quais são as partes do corpo da celulite? Que vai acontecer, de surgir? Pode surgir na região das pernas, né? Da coxa ali, principalmente de mulheres, quadril. Então, esses são os pontos mais específicos que incomodam a mulherada mesmo. Quando, às vezes, vai usar um short, né? Vai vestir uma saia. Acaba que aquilo ali incomoda um pouquinho. Algumas, algumas já sabem lidar bem com a situação. Mas é algo que realmente incomoda. De todos os pontos, de todas as disfunções que existem, a celulite e a estria são as que mais incomodam a mulherada no momento. Mas o importante é que existe tratamento e profissionais, assim como a doutora Alessandra Munielli. Mais uma vez, você atende aonde? É o seu espaço, né? Isso, meu espaço, fica no Edifício Golden, em frente ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Então, lá é um edifício com várias salas empresariais. Cada um trabalha em sua área. Local super aconchegante. A gente vai te receber com o maior carinho. Muito bem. E tem o arroba também da doutora aí. Tá sempre antenada na internet. Eu sou o seu seguidor, é por isso que eu te fiz o convite, por te acompanhar ali. E ela tá sempre ali prestativa, com dicas importantes, usando as redes sociais em benefício, em prol da qualidade de vida. Isso é importante. Isso. Eu gosto de estar sempre diversificando. Eu não fico só em um ponto específico. Eu gosto de mostrar dicas, eu mostro sobre os procedimentos, como que é realizado cada técnica, o que é bom, o que não é. Até a minha vida pessoal mesmo, pra não ficar nada muito mecânico. Isso é bacana, né? Porque tem coisa também, porque acaba que fica chato. Então, a gente vai mudando um pouquinho. E qual é, doutora, o seu arroba? Fica à vontade pra passar pro pessoal de casa. O telefone também de contato, se tiver, pode ficar à vontade. Na hora. O Instagram é arroba doutora.alessandramunielli, tudo junto. E o telefone pra contato, 349-9822-6566. Muito bem. Vamos repetir mais uma vez aí. O WhatsApp é só chamar lá, doutora, que eu tenho certeza que ela vai tirar as suas dúvidas também. É, o 349-9822-6566. Muito bem. Doutora Alessandra Munielli, a nossa convidada aqui no primeiro e segundo bloco do Mais Saúde. Gente, prazer em revê-la e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar aqui no programa em outras oportunidades. Isso aí, muito obrigada. Todo sucesso pra você, tá bom? Obrigada pelo convite. Muito bem. Você aí de casa não sai daí porque eu quero falar principalmente com você, meu amigo. É o Novembro Azul, primeira semana do Novembro Azul. Vamos falar de prevenção. E ele está aqui mais uma vez pra falar com a gente, chamar a atenção e conscientizar acima de tudo. O urologista, o doutor Walter Morata, é daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto já já. Muito bem. Estamos de volta com o Mais Saúde aqui no canal 8.1. A NTV, 31 anos ao seu lado. E o nosso convidado de agora no Mais Saúde, abordando esse tema muito importante pra gente começar, né? É, bem dizer, o primeiro programa do mês de novembro, falando do Novembro Azul, que é o mês de prevenção e conscientização do câncer de próstata. E a gente recebe ele sempre muito prestativo, o doutor Walter Morata. Doutor, prazer revê-lo. Boa tarde a todos, prazer todo meu, de satisfação enorme estar no programa, com esse formato novo, ficou muito moderno, estão de parabéns. E o prazer maior ainda tá falando desse tema tão importante, o Novembro Azul, que serve pra gente poder conscientizar não só a questão, a respeito da questão do câncer de próstata, mas como também fazer um alerta pra toda a população masculina poder se cuidar. Isso é importante. Primeiramente, agradecendo aqui o doutor, que tava em cirurgia e veio correndo. Falei, não, tem que ser hoje, nesse programa, que a gente tem o novembro inteiro, pra gente conscientizar os homens aí, né? Existe ainda o preconceito, doutor? Bom, existe o preconceito, existe, na verdade, também o medo de se fazer o exame. O pessoal, às vezes, acha que o exame é doloroso, mas isso vem diminuindo. A gente observa, nessas novas gerações, principalmente o pessoal que tá chegando aos 50 anos agora, que a campanha dá certo, que a campanha, ela chega onde tem que chegar. Então, as famílias também dão esse apoio ao paciente, cobram do paciente pra ele poder se cuidar. Então, por isso, essa campanha, ela é muito importante. É uma campanha internacional, não é uma campanha que tá restrita ao Brasil. E que determinou, não só que o homem se cuide mais, mas determinou também uma diminuição importante da taxa de mortalidade do câncer de próstata, que é o principal câncer que acomete os homens se a gente retirar os números dos cânceres de pele. Então, o câncer de próstata, ele vai ser responsável aí por acometer um a cada seis homens durante a vida. E mata, doutor. Vamos falar de uma forma mais específica, mais direta aí pra quem tá do outro lado. E esse mês, e o programa é pra isso mesmo, pra alertar e conscientizar. Olha, o câncer de próstata pode ser letal, sim. E, assim, o que eu falo pros pacientes é que, às vezes, falar sobre a morte não é uma coisa que, pra alguns, não é uma coisa que toca tanto a alma, o coração, né? Vem sempre aquele discurso, ah, não tem medo de morrer, etc. Mas o maior problema do câncer de próstata é que, quando ele está numa fase muito avançada, ele é uma doença extremamente mórbida, cruel, sabe? O paciente, ele tem dores ósseas incapacitantes pelas metástases. O paciente tem muito sangramento na urina, porque a próstata começa a sangrar, às vezes, de uma maneira que a gente não consegue nem controlar. O paciente tem que ficar de sonda. Então, assim, ele causa um sofrimento muito grande. Eu tenho pacientes, inclusive, que tiveram metástases na coluna. O paciente parou de andar, porque teve um acometimento na medula. Então, assim, causa um sofrimento muito grande antes de levar ao óbito. Então, é por isso que a gente precisa fixar essa questão do rasteiramento, pra gente ter uma chance de cura maior. E qual que é a idade que deve, deve se fazer? Existe uma idade certa a fazer o exame da próstata? Bom, a gente recomenda que os pacientes que têm uma história familiar positiva, por exemplo, pacientes que são de raça negra, ou pacientes que têm uma história na família como pai, irmão, que tiveram câncer de próstata, esses são os fatores de risco, né? História familiar positiva e o fator de ser da raça negra. Esses pacientes têm que começar o rasteiramento a partir dos 45 anos de idade. E a população em geral começar a partir dos 50 anos de idade. É óbvio que isso aí é uma questão do ponto de vista de estudos clínicos, dos estatísticos, etc. Eu tenho pacientes que a gente fez o diagnóstico de uma maneira mais precoce. Então, eu tenho pacientes operados aos 41, 42 anos, porque esses pacientes procuraram antes, principalmente baseados na sua história familiar positiva, assim, importante. Às vezes, pai que faleceu muito cedo devido ao câncer de próstata. Então, assim, aos 40 anos, a gente já pede que o paciente já vá ao urologista, nem que seja para fazer um PSA, para a gente poder colher uma história clínica e ver se existe necessidade de fazer o exame do TOC. Doutor, mas existem alguns sinais, sintomas, né? Para quem está do outro lado acompanhando aí o nosso programa, já para ficar atento, o câncer de próstata, ele dá algum indício? Bom, o mais importante, às vezes, de tudo, o mais importante de tudo nessa campanha é justamente isso. O câncer de próstata, quando ele é curável, ele é absolutamente assintomático. Então, aquela história de não vou ao médico porque não estou sentindo nada, ela tem que ser absolutamente abolida da vida, principalmente do homem acima de 45 anos. Quando a gente tem sintomas do câncer de próstata, que geralmente são as dores, inclusive fora da próstata, as dores ósseas, ou então, às vezes, a próstata já começa a obstruir o canal urinário, o paciente já começa a ter dificuldade de urinar, o jato da urina é mais fraco. Se for um câncer de próstata, significa que essa doença já está avançada. Dificilmente nós vamos ter condição de resolver o problema do paciente. A gente vai ter condição, às vezes, de fazer alguns tratamentos paliativos que aumentam a sobrevida do paciente, mas a cura só é possível quando o câncer de próstata ainda é assintomático. Muito bem, a gente está recebendo aqui a pergunta do nosso telespectador e é exatamente essa pergunta que eu fiz aqui para o doutor. Se jovens de 20 a 30 anos também podem fazer, caso tenham esses sintomas. Bom, o doutor já explicou. Agradecer a participação do nosso telespectador. O programa está aberto para você, do outro lado, participar aqui com a gente. Mas existe o exame. Vamos falar desse exame, que coça a cabecinha de muita gente, deste pontinho de interrogação. Como é que funciona esse exame, doutor? Bom, a gente precisa, na verdade, fazer dois exames. A gente precisa mesclar dois exames. O exame de PSA, que é uma proteína que a próstata produz e joga no sangue. Que é um exame que a gente colhe em qualquer laboratório. É um exame extremamente acessível. E a gente precisa fazer o exame de toque, que é o exame local. Em que o urologista faz através do reto, faz através do canal anal. E a gente consegue palpar a próstata para verificar principalmente a questão da sua textura. Então, a gente diz que a próstata tem a consistência da ponta do nariz. A próstata normal tem a consistência da ponta do nariz. Se existirem alguns nódulos, isso já leva a gente a ter uma suspeita de que pode haver um tumor naquela próstata. E o PSA aumentado também leva a essa suspeita. Mas o diagnóstico só é feito através de biópsia. Então, a partir do momento em que a gente tiver um desses dois exames alterados, o urologista deve indicar a biópsia de próstata, que a gente vai tirar um pedacinho da próstata para mandar analisar, para poder confirmar ou, na verdade, excluir, se existe um tumor maligno, um câncer de próstata. Porque a alteração desses exames iniciais não significa necessariamente um câncer de próstata. E é isso que o paciente, às vezes, precisa saber. O médico tem que contar isso a ele. Porque senão o paciente, às vezes, pode ficar extremamente ansioso, desesperado, porque um exame de PSA, às vezes, é um pouco mais alto. E isso não significa diagnóstico de câncer de próstata, não. Muito bem. Eu quero enfatizar, quando o senhor, o doutor, disse e deixou bem claro, sobre o sofrimento para quem é diagnosticado, é acometido pelo câncer de próstata. Agora, a pergunta é mais direta ainda, doutor. Esse exame, ele é indolor? Bom, o exame de toque, ele é indolor. É um exame que dura mais ou menos de 5 a 10 segundos. Se o paciente tiver dor no exame, significa que alguma coisa está errada. Pode ser que o paciente tenha uma varíase hemorroidária, que esteja inflamada, uma fissura anal, enfim. Então, o exame normal, ele é um exame indolor. É claro, o exame incomoda um pouquinho, é um exame invasivo, mas não é um exame que cause uma dor, a ponto de ser uma dor marcante na vida do paciente. Se houver dor, a gente tem que verificar se existe alguma questão ali relacionada, orificional, algum problema, alguma doença. E caso diagnosticado aí com câncer, o paciente tem o tratamento? Sim, então, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de tratamentos para o câncer de próstata, porque o câncer de próstata, ele tem vários graus de agressividade. Então, os tumores em fase muito inicial podem, inclusive, ser acompanhados. Às vezes o paciente pode viver com um tumor de próstata a vida inteira sem precisar operar. Mas, para isso, ele precisa fazer um acompanhamento muito rigoroso com o urologista. Porque a partir do momento que esse tumor se tornar um pouco mais agressivo, a gente tem que tomar a providência de maneira imediata. Tem que fazer algum tratamento, ou a cirurgia, ou a radioterapia. Então, os tratamentos que a gente indica para curar o câncer de próstata, quando necessários, são a radioterapia e a cirurgia. A cirurgia, ela é mais utilizada no nosso meio. Hoje em dia, as cirurgias, elas estão muito menos agressivas, muito menos invasivas. São cirurgias que a gente faz por vídeo, só com os furinhos na barriga, ou a cirurgia robótica também, que são só os furinhos na barriga. E a gente consegue dar uma alta para o paciente, geralmente, no outro dia. Então, é uma cirurgia que praticamente não tem sangramento, é uma cirurgia que praticamente não tem dor no pós-operatório, e que quando a gente realiza no início do problema, a gente tem mais de 90% de chance de curar o paciente só com o procedimento. Que bom, que bom ouvir isso. E gostaria que o senhor repetisse mais uma vez essa última fala. Exatamente, o número é esse. Se a gente, por acaso, diagnosticar o tumor na sua fase inicial, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Só com o exame de toque, que é feito no consultório, e um exame de sangue, que está acessível a todo mundo. Muito bem, doutor. Então, é isso. Está dado o recado. Eu gostaria de finalizar com o senhor, diretamente, o doutor falando aí com o nosso telespectador, de olho aqui na tela, fazendo o chamamento para esse novembro. Todo dia é dia, mas esse novembro é um mês especial a isso. Bom, então, o recado que fica, não só para os homens, é que a gente precisa, no novembro azul, reforçar a questão da saúde masculina. Por que não só para os homens? Porque é importante também o papel das mulheres, o papel das namoradas, das irmãs, das mães, para que torne o homem mais cuidadoso com a sua saúde. O homem, ele está se cuidando mais, mas ainda a gente está muito atrás do público feminino. Então, essa conscientização, mostrar ao homem que é importante se cuidar para que a gente tenha uma vida mais longeva, uma qualidade de vida melhor, é fundamental. E o novembro azul está aí para isso. Não só para a questão do rastreamento do tumor de próstata, mas para que o homem se cuide mais e viva melhor e mais tempo. E é importante ter um mês dedicado a essa causa. Sem dúvida alguma. Principalmente, é óbvio que existem outras campanhas, mas principalmente o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que marcam a questão de campanhas de tumores tão prevalentes, no homem e na mulher, tem que ser reforçados. E essas campanhas têm que ser reforçadas e têm que alcançar um público maior a cada ano. Muito bem. Para finalizar, procure sempre o profissional, procure o médico, é importante. Exatamente. Hoje em dia, a gente precisa estar ao lado dos nossos médicos. Obviamente, cada um na sua especialidade. E esse estar dentro do consultório vai garantir que a gente consiga diagnosticar as coisas no momento mais precoce e muito mais fácil de tratar. Muito bem. E que esse recado sirva aí para os homens, para as esposas também, né? Levar esse recado e chamar a atenção aí dos maridos, namorados, enfim, parentes, papai, vovô de todo mundo, né, doutor? Perfeitamente. São vários os pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, não vim porque eu quis, eu vim porque ela me trouxe. É sempre a esposa, sempre a mulher. Então, esse papel é super importante. E o doutor, como é que faz para encontrar o doutor aí nas redes sociais? Aonde que te encontra? Porque às vezes, né, o telespectador deixa de mandar uma pergunta. Ó, tá chegando várias perguntas aqui. Vamos para a nossa... Daqui a... Vou passar isso aqui depois para o doutor responder aqui no privado. Como é que faz para encontrar? Bom, no Instagram, meu Instagram é arroba valtermorato e eu atendo no Hospital Nossa Senhora de Fátima todos os dias da semana, inclusive sábado, domingos e feriados. E o telefone lá da minha secretária é 38201076. No Instagram tem todos os contatos para a gente poder marcar a sua consulta e te tratar da melhor maneira possível. Muito bem. Doutor Valter Morato, muito obrigado pela contribuição. Reforço mais uma vez, ele veio correndo. Estava ali na cirurgia, né? E sempre muito prestativo. Esse é o grande papel, né, do bom profissional da saúde. Na verdade, seu convite é uma convocação dele. É um prazer estar aqui. Então, a gente se encontra, a gente se encontra mais uma vez esse mês, então, para reforçar o recado. Com certeza. Combinado? Muito bem. Você não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo. Vamos falar de saúde mental. É um tema que indispensava em todos os nossos programas aqui no Mais Saúde que vai para um rápido intervalo e volta já já. Ok, estamos de volta com o Mais Saúde aqui na tela da MTV e a gente volta no nosso último bloco batendo um papo e falando de saúde mental. A importância, cada dia mais, cada vez mais, da gente procurar aí, né, um psicólogo, um psiquiatra, um especialista na área. Qual a hora de procurar? Participe com a gente. Pode mandar a sua pergunta porque o nosso convidado está aqui, o psicólogo Jorge Luiz. Prazer revê-lo, meu amigo. Seja bem-vindo. Sempre uma ótima oportunidade a gente poder falar sobre esses temas. Eu acho que o principal é conseguir isso, assim como nas entrevistas anteriores, aproximar das pessoas esses temas que, às vezes, ainda são tabu, que ainda geram uma certa discussão, uma certa dificuldade da pessoa ter acesso, né, buscar o auxílio. Então, acredito que é sempre positiva essa troca aqui. É, e quando você fala buscar o auxílio, seja na rede pública quanto na rede particular, porque a rede pública hoje também suporta e oferece, né, essa especialidade. Sim, muito bem. Acho que a maior barreira que existe são as próprias pessoas, que ainda, de algum modo, têm uma certa resistência, protelam a busca por saúde, seja em qualquer área. Os dentistas questionam isso, os psicólogos, os médicos das mais diversas áreas. Acho que a maior facilidade das pessoas é buscar a estética. É o que está mais fácil, mais acessível. É a prioridade, né, infelizmente. É a prioridade. Mas a questão de cuidar da própria saúde, pedir socorro, no momento onde está sentindo que não consegue mais lidar com aquelas questões, seja casamento... Doutor, essa é a pergunta. Essa é a boa pergunta, já pode ir respondendo. Qual é a hora de procurar um psicólogo, uma terapia? Qual é o passo que eu devo dar para cuidar da minha saúde mental? A nossa tendência... Na hora do socorro? É, normalmente a pessoa vai se confessar quando sentiu que o pecado foi terrível, né? Então, primeiro, existe ali uma longa caminhada, uma longa jornada no sofrimento, na angústia. Aí, quando a pessoa está não suportando mais, quando está sentindo que está acima de qualquer limite, é que ela considera pedir ajuda. E talvez, acontece muito, que antes de pedir essa ajuda, ela vai consultar os amigos, a manicure, a fila do banco, o tarô, no bar. E aí, depois de muita dificuldade, tenta quebrar essas barreiras e procura um profissional. E não necessariamente esse primeiro encontro com o profissional pode ser bom. Então, porque talvez o paciente não se sinta, não se sente à vontade ali, isso também tem que ser observado. Porque tem gente demais oferecendo coisa demais. É importante falar sobre isso, viu, Jorge? Só te interrompendo, porque a gente vê hoje a modinha. Não sei se é essa palavra correta, mas talvez essa onda, né? Que a internet, as redes sociais oferecem, de ver os artistas, os influencers. Hoje eu fui no meu terapeuta, hoje eu fui na minha psico, hoje virando modinha. E não é bem assim. É um tratamento, é questão de saúde. É, a questão é que a fragilidade humana, ela abre portas para aparecer no mercado vários tipos de charlatão. Aproveitar a fragilidade humana, aproveitar uma dificuldade, como eu falei, no casamento, a dificuldade para emagrecer, a dificuldade de manter o foco, a dificuldade de, como, sei lá, lidar com questões profissionais. Aí, de repente, aparece um profissional se vendendo como o grande solucionador. Aí ele traz aquela ideia do fácil e rápido. Aí a pessoa está angustiada, quer se libertar daquela angústia o mais rápido possível. E aí surge alguém falando que, através de uma técnica incrível, de um milagre, de um passo a passo, de 10 dicas, que aquela pessoa vai melhorar repentinamente. E não é bem assim. Como você ressaltou, o tratamento é uma coisa séria. E muitas vezes a própria condução do tratamento pode desanimar o paciente. Assim como, um tema que a gente citou aqui antes, né? Assim como a pessoa que descobre que o processo de emagrecimento vai ser longo, vai ser demorado, ela desanima. Então, entender que tratar questões da vida pessoal, questões que foram se instalando ao longo de anos, não vão se solucionar da noite para o dia. Bom, vou aproveitar o gancho na sua fala e estender, que eu acredito que isso aconteça muito lá no seu consultório. É, do familiar querer acompanhar, né? Até onde esse familiar pode acompanhar? É importante acompanhar dentro da sessão, da terapia, ou somente indicando o bom profissional e levando até o bom profissional? É, a ansiedade dos familiares diante de alguém que não vai bem. Por exemplo, todo mundo que convive com alguém que está adoecido emocionalmente tem essa consciência. É, eu tenho um familiar difícil, eu tenho alguém do meu convívio que é difícil e que precisa de tratamento. E essa pessoa normalmente não aceita tratar. É, mesmo com muita insistência. Aí a minha vontade é de puxar ela pelo braço e falar, você tem que ir no médico, você tem que ir no psicólogo. Aí esse suposto paciente vai até a sessão e não produz, não está disposto a fazer o tratamento. Eu sempre ressalto que é válido que a família que convive com um familiar difícil busque para ela a ajuda. E não necessariamente ficar ali naquela dinâmica de empurrar alguém. Todo mundo sabe da disponibilidade dos tratamentos hoje. Todo mundo sabe, ninguém é desinformado a esse ponto. O que eu posso fazer por você ou por algum familiar é, vou te dar um contato, vou te dar um número e o caminho é esse. Porque na marra, o início de um tratamento é muito difícil, já espontaneamente. Agora imagina na pressão, compulsório. Então, que um familiar que sente que o outro, que o cônjuge que pensa que o outro precisa de ajuda, busque ajuda para ele. Porque já é um meio de ser essa mudança que ele tanto quer ver. Jorge, é importante você também aproveitar a sua participação hoje, já que a gente está falando da importância de procurar, quebrar o tabu, da família contribuir também. Falar de números, a gente não tem números exatos, mas que resultados que a terapia realmente vem cada vez mais mostrando que tem resultado, que salva vidas, que melhora a qualidade de vida. Claro. Tem uma frase bem interessante que diz assim, a terapia ela não cura, a terapia cuida. E a partir do momento que a pessoa se sente cuidada, ela tem condições de se curar. Esse é um processo extremamente individual, não milagroso, ela é uma prática, ela é um exercício. Ela não é o caminho das flores, o caminho da felicidade. Ela é uma forma em que aos poucos eu vou tomando consciência da minha história, eu vou tomando consciência do meu grau de responsabilidade diante daquilo que eu me queixo. Porque as pessoas a princípio trazem uma reclamação, a pessoa que está comigo é terrível, os meus pais são terríveis, os meus filhos são terríveis, meus irmãos são terríveis. Mas o que eu posso fazer diante disso? Qual é o meu grau de participação voluntária ou involuntária nisso que eu me queixo? E aí, nessa tomada de consciência, é uma tomada de consciência difícil, é uma tomada de consciência em que a pessoa passa a se tornar um pouco mais protagonista da vida dela e menos vítima das coisas que acontecem. Ela pode ter sofrido sim coisas muito desagradáveis, mas ela tem uma responsabilidade, não culpa. Ela tem responsabilidade no sentido de lidar com aquilo. Mas às vezes ela chega sem força, ela chega sem apoio, ela chega sem autoestima, ela chega mal. E aí a psicoterapia abre um espaço para que ela possa ser ouvida, que ela possa ser cuidada, para que ela tenha voz, para até retomar quem ela é de verdade. Além da retomada, é importante criar, não sei se isso seria a palavra certa, mas gerar uma esperança para novos projetos. Que a gente está chegando na reta final de mais um ano, eu acredito que muita gente planejou um 2023 de uma forma, vai terminar de outra e talvez não tenha alcançado os objetivos. E procurar a terapia para retomada, para um novo ano, para novos planos, contribui também? É importante? É, o entusiasmo, infelizmente, ele passa muito rápido. Eu acho que ele parece bastante com os fogos de artifício, né, na virada do ano. Tem aquela empolgação, aquela fantasia de que tudo vai ser construído e as pessoas, às vezes, elas desanimam quando elas percebem que existe todo um processo cansativo e tedioso em qualquer mudança. Mudar, eu sinto necessidade de mudar quando algo não vai bem. Mas quando algo não vai bem, eu fico sem energia. E aí, quando eu estou sem energia e eu preciso de energia para fazer essa mudança, como que eu saio dessa dinâmica? Como é que eu vou, a princípio, conseguir parar de repetir esse ciclo? Porque nós precisamos entender que somos livres para construir novos desejos, mas que esses novos desejos, eles não são o caminho das rosas. Nesses novos desejos haverão problemas. Mas quando você está em uma situação de pressão, mal, você pensa sempre na mudança como alívio. E a mudança também vai gerar desafios, problemas, rotinas, momentos em que eu vou pensar será que eu fiz o certo buscando essa mudança? Será que não? Mas a partir do momento que a pessoa entende os caminhos como apostas, como tentativas, ela entende que isso ajuda ela, auxilia ela a quebrar um pouco as superstições. Ah, eu não devia ter terminado, por quê? Eu não devia ter largado aquele emprego, porque está difícil. É importante que nós estamos falando aqui para relacionamento profissional, saúde, desafios de maneira geral. É porque nossas angústias são sempre essas. As pessoas foram, de algum modo, na nossa cultura, educadas a acreditar em alguma instância que existe um caminho certo e um caminho errado e que, na verdade, não é isso. Todos os caminhos vão ter ali suas questões, seus movimentos difíceis e positivos. Agora, talvez seja difícil para o ser humano entender a liberdade de tentar e não cair sempre nessa repetição e nessa tendência do certo e do errado. Muito bem. E o nosso programa vai finalizando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Esse é o Jorge Luiz, sempre muito atento, no arroba. É, Jorge Luiz, underline Borges. Tem de tudo lá, né? No YouTube. É, no YouTube tem terapia em seis minutos. Debato alguns temas nesse estilo que a gente fala. E é isso, nosso programa hoje foi muito importante. Falamos do novembro azul, falamos de saúde mental, de muitos temas. Mas a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua enorme audiência. Obrigado pelo carinho, te cuida e até o próximo programa.